Agora pra você membro fiel aqui do canal, uma triste notícia infelizmente foi confirmada, perdemos um grande nome e vamos fornecer todos os detalhes sobre essa triste notícia que chegou. Além disso, também trazemos mais duas informações recentes, uma sobre um dos maiores apresentadores de todos os tempos da televisão brasileiro Faustão, e a outra de uma das maiores cantoras aqui do Brasil, nova triste notícia confirmada. Por isso é importante você ficar até o final do vídeo para saber todos os detalhes dessas informações que choca a todos nesse exato momento. Desde já peço o seu apoio, se inscreva no canal, nos apoie e deixe o seu like para o canal não parar, trazemos notícias diariamente e nos acompanhe os vídeos aqui são curtos e informativos, obrigada por nos apoiar, continue no canal diariamente acompanhando as notícias para se manter informados. Pessoal, o renomado apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, está atualmente passando por um momento delicado em sua saúde. Ele foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, localizado em São Paulo, há cerca de 12 dias devido a um quadro de insuficiência cardíaca. Qual nota de 0 a 10 você dá para esse grande apresentador? Deixe nos comentários. O comunicado divulgado pelo hospital informa que o estado de Faustão é grave, e ele está sob cuidados intensivos. Os médicos que estão acompanhando o caso são o cardiologista Dr. Fernando Bacal e o Dr. Miguel Sendorógico, diretor médico de serviços hospitalares do hospital. A cantora e influenciadora digital Preta Gil também está enfrentando um momento difícil. Ela descobriu um câncer no intestino no início deste ano e recentemente passou por uma cirurgia que durou mais de 14 horas para a retirada do tumor. Sua amiga divulgou a notícia e expressou otimismo em relação à recuperação de Preta Gil, considerando-a uma guerreira e uma força da natureza. Além disso, recebemos a triste notícia da perda da filha de um cantor famoso, Louise Engel. Maria Fernanda Roblins, filha do cantor, perdeu a vida em um trágico incidente ocorrido em uma praia, onde estava com um grupo de amigos. Ela começou a ter dificuldades respiratórias e, apesar das tentativas de socorro, não resistiu. Neste momento, nossos pensamentos estão com todos os afetados por essas tristes notícias. Pedimos orações, mensagens positivas e força para enfrentar essas situações difíceis. Mantenhamos a solidariedade e o respeito pelas vidas e histórias envolvidas. E se você está afim de fazer uma grana extra, acessa o link que disponibilizei abaixo na descrição, Alex Vargas um grande nome nesse ramo, irá te ajudar assim como está me ajudando, garanta já sua vaga eu recomendo. Me fale de qual cidade e estado você é para eu saber aonde está chegando os vídeos aqui do canal, sua inscrição também é muito importante, e se você estiver afim de fazer uma graninha extra acesse o link que deixei abaixo na descrição e nos comentários, até mais. E se quiser mudar de vida faça igual eu e de primeira passo, até mais.